O que é a escola de Vila Caraípe? O que é o fundamental 1 e o fundamental 2 é a educação de jovens e adultos. A escola está totalmente adaptada aos novos padrões educacionais. São seis salas de aulas e alguns equipamentos, como aqui nós temos o depósito material de limpeza, onde vai ficar separado do material de expediente e material didático, que é um outro cômodo. Então com isso a gente evita também o mofo, fungos, bactérias e também que se contaminem os alimentos da escola. A escola foi toda feita num processo de revitalização quanto à estrutura de umidade. A escola foi erguida, são dez centímetros de camada de concreto. A escola foi feita sob laje. Ainda tem dois centímetros de pontapiso e de piso. A parte central da escola toda, a parte externa, foi toda feita em paralelo epípedo, para evitar a propagação da umidade, dado o declínio do terreno entre o nível da rua e o nível da escola. Aqui nós temos a área do refeitório, onde é feita a distribuição da merenda. Nesse espaço, nós temos aqui no refeitório toda uma estrutura adaptada para o atendimento, a produção de alimentos dos alunos que aqui estudarão. Foi disponibilizado à escola um freezer horizontal, duas geladeiras, foi uma bancada toda de granito, um novo fogão industrial, panelas de pressões de nó, panelas de utensílios. A escola foi toda feita no marmo, uma nova mesa, todos os equipamentos aqui da cozinha, se vocês abrirem aí, são todos de primeira, tudo de primeira qualidade, para poder ter o controle também quanto à questão sanitária na preparação dos alimentos. Aqui na parte ainda do refeitório, nós temos um novo bebedouro, que vai ter acesso aos alunos, para ter uma água de qualidade também. A escola nessa área de refeição, ela foi toda forrada por piso P5 e faixas decorativas. Isso porque, caso, quando tem que cair um alimento, um suco, um mingau, ou de repente um mungosar, aí não prejudicaria a escola, só passaria a passar e limpar, a escola continuaria a limpar. Nós temos ainda dois banheiros, o banheiro masculino e feminino, separados, por bancadas. Cada um tem o seu próprio lavatório, banheiro masculino com mingotório e latrina, o banheiro feminino só com latrina, com dois vasos aqui, um vaso aqui e dois mingotórios. Cada um tem a sua própria, o seu próprio lavatório, para poder evitar confusões e mistura entre homens e mulheres. Nesse espaço nós temos quatro salas de aula, onde vai funcionar o fundamental 1 e durante o dia o fundamental 2. Nós temos as salas com carteiras novas, recentemente adquiridas. Além das carteiras, nós botamos nas salas os armários, cadeira e mesa do professor e também quadro. Em todas as salas nós botamos diversas tomadas para já adaptar a escola para aquela vinda de computadores. Porque a tendência da gente, através do programa Troifo, do governo federal, é fazer com que as escolas tenham essa estrutura. Nas salas a gente está usando como material, tinha o piso PM5 classe A, com piso de boa qualidade e alta resistência, fogo 10 milímetros, toda a parte de iluminação é feita com material de primeira qualidade, as partes de iluminação por fã, as lâmpadas são lâmpadas de 30 watts, que é boa mesmo, não 25. Além disso, nós temos a adaptação já da rede elétrica, prevendo a instalação da luz digital na escola. O madeiramento da escola foi feito com jaqueira, as janelas, com aplicação de vidro para facilitar a luminosidade. em toda a parte da escola foi colocado a gradilha, para facilitar a segurança e também evitar que a luz tenha contato. Grades que não se abrem, grades que ficam sempre fechados. O interessante também é que dentro dos materiais que foram usados na escola, nós temos uma área de escola que utilizou madeira exclusivamente maçaranduba, foram 15 mil teiras gastas no telhado, tudo novo, a escola está toda forrada, a tinta que foi usada foi tinta coral ruim demais, tudo de boa qualidade, massa corrida acrílica também da coral, a parte elétrica externa toda com fã, a tubulação toda tigre, enfim, todo o material que foi usado na escola foi material de primeira qualidade. É uma escola que é modelo aqui da educação felipeense, que mostra realmente o trato que a gente quer dar nessa modalidade. A gente pretende, com isso, aqui nós temos mais uma sala, tanto na mesma estrutura, a gente pretende, com isso, inaugurar um novo processo de educação, que é aquele que visa a gente implantar mais cinco escolas com essas seis, e com isso a gente acabaria com a modalidade de 5 minutos seriado, ou seja, todos os alunos seriam inseridos na sala regular. A preocupação que nós chegamos também com essa desativação de escolas, foram desativadas as escolas de Corrinhos, Vapor, Barbosa, Museiro, Queimadas, além disso, também foram desativadas as escolas da Tapela do Bom Gosto, Chaves, e no primeiro distrito, todo mundo reunindo aqui em Vila Caraíba. Por isso, essas escolas passaram a ficar em crédito à comunidade, e aqui em plantado o ensino regulado. Com isso, facilita a produção de merenda, aqui fica mais fácil a distribuição de merendas, que não teria acesso nessa escola, porque nem todas as escolas teriam gelabeira, fungão, freezer, e tudo isso facilitaria. Nessa área aqui, houve uma ampliação da escola. Sob aqui, toda essa estrutura, que eu bati uma laje, o terreno foi nivelado, batemos uma laje de 20 centímetros, e sob a laje, mais uma camada de concreto de 7 centímetros, piso de 2 centímetros, pontapiso de 2 centímetros, e camada de piso. Todos na mesma estrutura. As carteiras da Escola, também, seguiram um padrão adaptado a essa ideia de fundamental agravos. O interessante, nós não estamos pensando, tão somente, na questão da produção de nós, em parê-estrutos, na construção de escolas. A gente está pensando também com a produção do saber. A coordenação pedagógica que avaliou na quinta e sexta-feira, no último, com o projeto que vai ser desenvolvido aqui. Os coordenadores pedagógicos do Núcle fizeram um debate com os professores, com as suas merendeiras, de como estaríamos recepcionando esses alunos na segunda e na terça-feira. E como também estaríamos despertando esses alunos que ficaram um pouco afastados da sala de aula por um período, como seria trabalhado esses primeiros dias aqui. As pessoas estão altamente motivadas, estamos dando material didático necessário para que isso realmente aconteça com qualidade. Então, não é um projeto vazio, é um projeto que tem um norte, tem um sentido. O sentido é melhorar a qualidade da educação. Toda a escola, quando foi pensada, foi um debate havido entre a diretora, a coordenação pedagógica, a equipe de nutrição e a Secretaria do Esporte de Educação. A gente pensou na escola que atingisse aos fins dos projetos pedagógicos que estão disponíveis pelo governo federal. Desde a grade que foram selecionadas, até a iluminação diferenciada, o forro, a estrutura de passeios, a estrutura de rampa, para favorecer também ao portador de necessidades essenciais. Tudo foi pensado segundo o critério. O critério era de dar comodidade ao aluno, mas favorecer também a construção de um ambiente onde a aprendizagem se desenvolva de uma forma mais ampla. A escola ainda passou a ter novos recursos que foram adquiridos e com isso facilitando também atividades lúdicas. Atividades lúdicas que não eram tão comuns aqui no município de São Felipe, não obstante o esforço e o empenho dos professores. Temos mais salas de aulas aqui onde funcionam outras modalidades. Aqui nós temos a sala onde funciona a educação e o perfil. Então, os alunos da educação infantil têm móveis diferentes, móveis adaptados para eles. Um armário de cada um vai ter um cômodo, um armário do professor e a estante de brinquedos que nós, brinquedos, estará alunos. Então, a estrutura também se pensando essa realidade. Aqui ao lado, nós temos mais uma sala de aula onde vai funcionar também uma unidade do fundamental 1. Provavelmente, o primeiro ou o segundo ano. Nessa unidade, nós tínhamos uma dificuldade com a porta porque nós tínhamos uma área de ventilação, nós tínhamos um viagem onde nós criamos um espaço para favorecer a ventilação. O vento tem que ser saindo. Ele vem pela porta, mas tem que sair por longe da vela. Como não tinha acesso, criamos um espaço na escola onde se pode ver forrado também no piso gradeado e favorecendo a pintada de ar para a ventilação de toda a escola. Não foi pensado só a questão da iluminação, foi também pautada a questão da ventilação na escola. Uma outra preocupação que a Secretaria da Educação teve ao construir essa escola foi o companheiro acessível. Existem alunos AME, que são alunos que possuem necessidades pessoais, que tem um tratamento diferente. Então esse tratamento diferenciado se dá com o banheiro acessível. O banheiro é totalmente adaptado. Note que as barras, o cadeirante encosta até a privada, segura numa barra na outra. Em sentido oposto, ele transfere o seu corpo para a cadeira. Aqui ele faz a limpeza. Logo em seguida ele dá a descarga, fecha a latrina, se sustenta nas barras, retorna na bancadeira e vem até o banheiro, a pia, onde vai fazer a higiene das mãos. A pia não pode rodar porque é o portador de necessidades. Ele bate, cai a água e lava com o detergente também batendo aqui. É uma escola que foi pensada também nesse tipo de aluno que já é uma realidade no nosso município. Hoje nós temos aqui em São Felipe aproximadamente 160 alunos portadores de necessidades especiais e que devem também no tratamento. O poço da escola foi recuperado totalmente, precisa de limpeza. A Secretaria de Saúde já fez a inspeção da unidade provando que a água seria uma água de boa qualidade. Ali nós temos dois banheiros com chuveiros elétricos, um masculino e um feminino, onde os alunos que participam da educação em tempo integral, quinta de manhã e sai à tarde, terão com a comunidade que fazer o seu banho quando necessário. Aqui também nós temos a sala dos professores, onde os professores podem ter o seu momento de encontro, o seu momento de trabalho. Nós temos uma mesa, um bebedouro, um armário para cada professor, um computador com uma bancada, onde o professor pode fazer os seus trabalhos e um banheiro exclusivo para o professor da escola municipal do Dr. Jorge Augusto Noves. Uma estrutura que se pensou também no conforto dos profissionais do magistério, aqueles que levam a dimensão do trabalho para cada aluno. Tudo foi feito com carinho, tudo de boa validade, tudo pensando numa melhor formação para o aluno. Logo ao lado das aulas de profissões, nós temos aqui mais um espaço, que é a secretaria, onde é feito toda a produção de documentos aqui na escola. Computadores novos, novos móveis, como toda a escola, armários que poderão as fechas individuais dos alunos, armário para guarda de documentos, onde podem receber com conforto as pessoas que vêm com o procurador de histórico, fazer sua matrícula, efetivarem sim algum tipo de documentação junto à escola. Então nós também estamos pensando nesse tipo de trabalho aqui também na Vila Caraíbe. Eu quero acreditar que isso também vai ter uma repercussão em outras áreas, porque no momento que fechamos escolas tradicionais, até as urnas vão ter que vir aqui para a Vila Caraíbe. Então eu estou te comunicando ao juiz sobre a nova escola de Vila Caraíbe e por certo pode acontecer que urnas de localidades como o Vapor sejam transferidas aqui para a Vila Caraíbe dada a extinção da escola daquele povoado. Também em chaves, isso pode acontecer. Aqui nós temos uma lavanderia com a máquina de lavar, de bacia, onde os alunos, onde as verendeiras podem fazer a sepsia dos materiais sem precisar fazer nenhum tipo de contato com a produção de alimentos. Aqui nós temos a sacra de alegoria, onde os pais podem ter acesso à escola e conversar com a diretora. A escola está ganhando computadores novos, como eu falei, com novas manchadas e além disso, essa educação prevaleceu a escola com uma TV de LTV que pegou as colegadas e com uma parede da caixa novos e uma câmera digital. Tudo para poder facilitar o ornamento da escola. Todo o material de qualidade, um ambiente confortável, onde um pai de alunos, qualquer um que estude aqui no Jorge Augusto Noviço pode conversar com a escritora em reservado, sem que a conversa possa ser propagada para outras pessoas. Acho que o pai de alunos também tem que ser tratado de uma forma diferenciada e nesse projeto nós pensamos nisso até em climatizar o ambiente. alguns ambientes aqui da escola estão recebendo ar-condicionado, tudo isso para favorecer também uma certa comodidade. Ainda que eu ache que pouco vai se usar, dessa vez a região de Vila Caraíta é muito ventilada, criamos também aqui uma sala de leitura. Nessa sala de leitura pode ser desenvolvida uma atividade, uma atividade, uma atividade, uma atividade para que o aluno tenha acesso a alguns livros, outros livros estão lindos, a videoteca da escola também vai estar à disposição dos alunos, podemos botar aqui a televisão, DVD, quando necessário, para que os alunos também tenham um maior jeito, uma maior possibilidade de trabalho aqui dentro da escola. Ambiente preparado, cadeiras acolchoadas, mesa, naquela mesa ouca que nós estamos vivos em algumas escolas, mesa de qualidade mesmo, tudo está melhor, do melhor para as Vila Caraíta. Todo material de qualidade e comprar com as melhores marcas do mercado. Além disso, alguns alunos podem querer chegar a um livro e ter um recanto diferenciado, montado com a natureza, ainda mais ventilado. E a gente pensou em fazer aqui um cantinho, um recanto de leitura. nesse recanto de leitura, os alunos podem ficar aqui tranquilos, com o maior conforto, para poder fazer a sua leitura, aproveitando a mata, a natureza aqui de Vila Caraíta. nessa região aqui, a gente pretende construir uma quadra coberta, já inserimos Vila Caraíta no projeto do PasseMec, provavelmente no ano que vem Vila Caraíta vai estar ganhando a sua quadra coberta, não estendemos as obras para não predicar ainda mais o andamento do ano letivo, mas no ano que vem Vila Caraíta vai estar ganhando uma quadra coberta aqui, para poder se fazer as atividades. Os profissores de Vila Caraíta todos estão passando processo de formação, os profissores que ainda não têm graduação específica para determinadas matérias do saber no Fundamental 2 estão sendo estimulados a fazerem faculdades, estão estimulando os profissores de inglês, matemática e educação física e com isso Vila Caraíta teria a totalidade de professores capacitados para o exercício das disciplinas. Esse espaço aqui é a sala de informática, os computadores não chegam, então eu vou dar o treino aqui para mais uma sala de educação infantil, totalmente adaptada, totalmente os recursos necessários, o armário que está com os livros, material de boa qualidade, livros preparados como usamos na creche e na educação infantil na sede, os recursos, material de fergente, piloto, tinta, guache, tinta de cera, papel, matriz, compramos também uma xerote aqui para a escola para poder favorecer a intenção de artigos e documentos. A obra é uma obra que está sendo finalizada, que a Secretaria de Administração do Agro vai testificar que nós estamos com uma boa parte da obra já quitada, pouco nós devemos, com muito esforço e recursos que em sua maioria não foram do Fundeb, o nosso Fundeb, passou por uma grande dificuldade financeira, mas com muitos esforços, com muito apego lá nas nossas contas, nós conseguimos concluir as obras aqui e graças a Deus nós estamos terminando devendo o mínimo possível, somente aquilo que não foi concluído, que alguns pedidos estão trabalhando, mas boa parte da escola já está quitada, graças a Deus, assim como nós estamos fazendo no modelo de revitalização da confiança dos fornecedores da Prefeitura. O gasto da Prefeitura de São Felipe hoje tem assumido com seus compromissos, nós estamos pagando os fornecedores em dia, estamos pagando os funcionários em dia, não está havendo atraso no pagamento dos servidores e com isso nós estamos também conseguindo um preço que é ainda mais barato. Hoje é mais fácil vender uma Prefeitura de São Felipe, as pessoas fazem questão de vender, porque sabem que vão ter recebido os valores no tempo oportuno e isso que pode falar melhor na serenade da administração. É, realmente. Hoje, lá a gente não está sem beber nada de ninguém, estamos pagando as fornecedores em dias, também a gente agradece até ao povo também e espero que a gente consiga essa confiança deles também, porque para, sei lá, através de, sei lá, de confiança, de tudo, até a maneira do trabalho também a gente consegue resgatar as coisas que talvez tenha ficado um pouco assim para trás, mas agora está tudo bem, graças a Deus. Os fornecedores estão em dias, estamos pagando tudo certinho, servidores também, com recebendo em dias também. Então, nós estamos... A prefeitura agradece a ação Filipe FM, ao Bloco J.C., por o espaço que está dando a gente e poder prestar contas à comunidade daquilo que nós estamos fazendo e de onde o dinheiro do contribuinte vem sendo aplicado no nosso município. Já fizemos creche, já fizemos reforma da escola, reconstruímos a escola de Vila Caraíbe, estamos pavimentando ruas, estamos construindo unidades de saúde, nós estamos ainda fazendo todo o processo de revitalização da rede de energia elétrica da cidade, a prefeitura tem recebido projetos do governo federal, como praças, quadras, ginásios esportivos, espera que o estádio municipal, enfim, nós estamos fazendo o possível para tornar ainda mais digno o povo de São Felipe. Nós amamos a nossa cidade e lutamos por ela. Ficamos tristes quando algumas pessoas tentam desestabilizar a gestão com boatos, fofotas e mentiras. Nós temos um prefeito, um prefeito que gera e o que o Felipe despacha diariamente conosco, que nos aconselha, que nos dá suporte e que vai continuar prefeito até o dia 31 de dezembro de 2016. O resto é boato, mentira, fofoca e eu tenho certeza que essas pessoas não querem o bem para São Felipe, querem ter um atual em gestão que está dando certo e que bons frutos estarão dando não só para a educação, mas para todas as demais áreas que são envolvidas no processo de construção de uma nova São Felipe. Obrigado a todos e sejam bem-vindos à Escola de Vila Caraíbe. Obrigada a todos.